Galera, porque que o Need for Speed foi um jogo, Need for Speed 2, foi um jogo que mudou a parte dos jogos de carros, né? Eu queria que vocês deixassem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal. Se você jogou Need for Speed, deixa aqui nos comentários como era esse jogo pra você, como você se sentia. Na minha visão foram duas coisas. Primeiro fator, você podia jogar em rede, então o Need for Speed 2, ele vem pros computadores na época que Lan House tava bombando. A criançada de hoje não tem nem noção o que é Lan House, né? Lan House, cara, era um salão que tinha um montão de computador e você jogava tudo em rede lá. Não tinha essa de ter notebook, não, era tudo computador de mesa. Então você comprava a hora, tipo, custava R$2, R$2,50 a hora pra você poder jogar, e você tinha acesso ali livre ao PC. Então jogar Need for Speed nessa época era sensacional, galera. A única coisa que você tinha que criar é a habilidade pra jogar Need no teclado, né? As Lan Houses, eles não tinham controle volante. Se você foi numa Lan House que tinha volante, pode ter certeza que a sua Lan House era muito boa. A Lan House que você tinha acesso. Mas a maior parte das pessoas jogava ali no W, no S, no D e no A ali no teclado, né? Então a maior parte jogava assim. E o Need for Speed 2, pessoal, ele vem em uma época que também o Fashion Furious, né? O Velozes e Furious, ele saiu. Então, cara, eu vou continuar em um...